É meia noite e outra vez que estou chorando Essa casa manchada de lágrimas, mais uma vez tu vai me dizer Que estou morrendo com apaixonade por você E você tem que ter a saudade que eu sinto agora Mandaria a casa que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui me espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui me espera Escreva-me 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 A última carta Essa tem que ouvir folgadinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí